Boa tarde meus amigos, acabada a filmagem das vacas, nós vamos começar agora a filmagem de um grupo da licença, de 50 novilhas gestantes holandesas, todas nesse padrão, nós vamos filmar uma a uma para os amigos que moram longe, ficarem mais fáceis de acompanhar e escolher os lotes que interesse serão 50 novilhas nesse padrão dessa genética, olha essa novilha preta que show, 50 novilhas nesse calibre para produção acima de 10 mil quilos na lactação, um gadão pessoal, muita genética, muito bem criadas Pensa num gadão meus amigos, agora nós vamos começar a filmá-las uma a uma